Ah, quarto mundo, como é que é? É Zé Lical, foda-se, ah, ai não, 2009, toma Toma nota, o underground é minha frota Topa, tropa, não faço rap, agradar ao cota Tenho um willing e é isso que me importa Bota em ti próprio, não preciso votos Muito menos de graus mortos pela própria arma Tu és o teu karma, matas-te a ti mesmo Nem cometes o suicídio, provocas o suicídio Com o que metes no teu videoclipe Não tens clique, não tens plug, nem devias ter um trago Com esse regra fraco, trago-te uma novidade És abafado por pontos de nova idade Tem cuidado, não lança o dado Isto não é um jogo de sorte, não é questão de ser fraco ou forte É questão de ter dó e fazê-lo pela lírica e não pelo decote Dizes que vais para os shows de shotgun no borde Acabas de gravar e vais a pé para o teu spot Essas cenas dão o som Frequenta a pergunta quando saia do mix Tipo de nem chapa do que se iam nem passar a trix Pego fogo, batido, queimaco os tigres Há dominada por sol mágica e vira o asterix S.L. pega no pólo, abriu a caça aos perigos Hoje acordei com sede, arrastar umas chiques Já sei que sim, bom rabo dá-me um piso Desculpa, não quer conversas com o trolo ou bafa dix? Enrola e bafa mix, dois mole e sarro pips Camoca faz trips, volta e mata dix Linha das ambuja, não percebes, eu dou tips Arrastão na tua linha, aconselho a ficar no crips Damas eram rodadas, agora já são chips O meu cérebro tá no óleo e eu ente fiz as neck chips Enterrado a aliança junto de muitas frentes chips Royal Arts, Sound, Smoke, a lote, rap beats Não liga as aparências, caguei para o teu grifes Movimento pela surra, nuvoeiro e muitos slips Vejo bacantes a fungar-me, mas isso são só tics Com os tipados no curto-feira, bubiçária e os meus beats São João da Talha, L e A, Fete Streets RM, quarto mundo, aniquila o ex-feets Minha escola tá na rua onde aprendi técnics E os meus putos com dicas minhas em internet nics E em quatro paredes agabeceradas no botão Muito álcool tem de ser, mata-me agora numa retaliação Que te move sob o stress, e se o teu rap desce Não acabavas a levar queques e em punchlines És uma puta e é por isso que te ofereces Então mistura muita letra, que isto sai em conjunto Há mão em quarto mundo, a arrebentar com isto tudo Porque eu não venho do tempo da espada, venho do tempo do escudo E os contos eram fumados só em meio os produtos E a meio esses putos contavam sempre aqueles truques Uma mão lava a outra e só assim criam-se lutos Os holofotes vêm depois, mas acabam sem cruzes Quando o X marca o conto, há X em Caxias E o açúcar põe-te em linha e na cana não querias estar E devias ter desmarcado a mercadoria quando tu caíste ao mar Aprende, 2009, mixtape, quarto mundo Brrrra!